Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br Visite o site esoteria.com.br A vida com magia Aqui nós temos também um livro que foi feito em tamanho grande Este livro aqui é o Sefer HaTefilot Este Sefer HaTefilot, ele ensina Vamos lá, é um livro, eu vou ler aqui para você entender Este aqui é um livro dentro da cabala É um livro para aqueles que querem ter uma vida espiritual É um livro para aquelas pessoas que não tem muito tempo para irem na igreja Que não tem muito tempo para se dedicar a oração Que não vão em sinagogas Que não possuem um local de culto Que não possuem um local onde exercer a sua religiosidade Então elas querem trazer o sagrado para dentro da sua casa Ok? Então aqui nós temos, olha Este livro aqui, ele é vendido em capa dura Tá bom? Em capa dura Tá vendo aqui? Ele se chama Sefer HaTefilot É o livro das bênçãos Este livro aqui é um livro imperdível Poderoso em suas orações E pela sua conexão com Hashem Todo judeu cabalista e ser humano Deveria ter esse exemplar Não apenas como um objeto de decoração Mas um manual de práticas diárias Assim fazendo, as emanações da luz infinita Que é o Eterno Estarão junto com aqueles que reconhecem Ouve Israel O Eterno é nosso Deus O Eterno é um Deuteronômio 6, 4 Algumas das coisas que nós vamos aprender neste livro Para você que quer praticar a cabala Praticar uma vida de oração Praticar uma vida de reza Para alcançar resultados na tua vida Pessoal, sem prática não há resultados Eu vou repetir Sem prática não há resultados mágicos espirituais na nossa vida Então se você não praticar Os resultados serão pífios Serão apenas de intelecto Mas não serão metafísicos Não serão reais na sua vida Então não é apenas para ter este livro É para você praticar Principalmente nesta época Que nós estamos vivendo uma pandemia Onde todos os templos religiosos estão fechados O que nós temos aqui Nós temos uma oportunidade Para você praticar a sua fé Na sua casa Nós temos uma oportunidade De você praticar a sua fé Na sua escola de Yeshiva Nós temos aqui uma oportunidade De você fazer estas orações Dentro do seu próprio quarto Então isso é muito importante Vamos lá Deixa eu só ver aqui se o áudio Continua bom Se o áudio está perfeito Porque eu quero dar o melhor para vocês Pessoal Eu sei que de repente Fala Mago, o vídeo está longo demais Mas se você quer crescer espiritualmente Se você quer trazer resultados sobre a tua vida Você tem que se dedicar Uma parcela do seu tempo Para a espiritualidade Porque muitas pessoas que nos procuram hoje É porque não cuidaram da sua espiritualidade E hoje ficam à mercês De magistas honestos De magistas desonestos De pais de santos honestos De pais de santos desonestos Sacerdotes corretos E sacerdotes errados Então Isso muitas vezes acontece Porque você não cuidou Da tua espiritualidade Vamos fazer aqui uma breve lista Daquilo que você vai aprender Primeiro Quem abençoa quem? Quem abençoa quem? Você abençoa? Você é abençoado? Você abençoa Deus? Deus te abençoa? Você abençoa o outro? Você abençoa a sua família? Quem que é o agente abençoador Deste trabalho espiritual? Destas orações contidas neste livro? Que também está na Amazon.com.br Quem abençoa quem? E nós vamos colocar também Na Esoteria.com.br O conteúdo de uma brahá O que é o conteúdo de uma brahá? Uma benção Qual é o conteúdo? Qual é a forma De proferir Uma brahá? O que é kavaná? Você sabe o que é kavaná? Melodia Um fator importante O mover do corpo Por que que os cabalistas se movimentam? Você sabe disso? Por que que os cabalistas se movimentam? O mover do corpo A benção A benção Netilat Yadahim Yadahim A benção Asher Yetzar A benção De Nechamah A alma Adnon Alon Olan Perdão Adon Olan É a benção de Adon Olan E Eguidal A benção Da manhã Você vai aprender também a oração Ana Berroa Você vai aprender a oração De Rabi Você vai aprender A oração de Hanukkah Você vai aprender A oração de Hashem Melech Ou Melech Que é Rei Majestade Oxi Oxi Reno Oxieno Você vai aprender também O Shemah Israel Que é uma oração Inclusive colocada dentro da Mesuzah No batente da porta Você vai aprender O Ve Ayah Você vai aprender o Vayomer Você vai aprender a benção Avot Que é a benção dos patriarcas Você vai aprender o que é Amidah Você vai aprender a benção de Gevurhot Ou a benção de Gevurhot Que é a benção do Todo Poderoso Atagbor A benção Kedush Hashem Que é a santificação de Deus É quando Deus te santifica Você vai aprender sobre a benção de Te Chuvah A benção do Arrependimento Como que é feito essas orações De Te Chuvah Para você ter o perdão do Eterno A benção de Celar Que é a benção do perdão Então este livro Vai estar na Amazon.com.br E este livro também vai estar Na Esoteria.com.br Este programa conta com o apoio de Esoteria.com.br Visite o site Esoteria.com.br A vida com magia